olá amigos bem vindo ao mais um vídeo no canal dessa vez a gente vai conhecer o povoado de itaputiwa no município de bequimão maranhão vamos lá o o o o o o o Tchau, tchau. Itaputila é mais um povoado que tem como fonte de renda a pesca, também a agricultura, enfim, e fica próximo aqui aos povoados de Caicai, na região aqui de Centrinho de Santana, Suaçuí, Caial, Ponta de Soares. Música Oi pessoal, estou aqui, agora dessa vez direto do povoado Itaputila, exterior do município de Bequimão, no Maranhão, mais linda. Logo ali nós temos água salgada, esse rio aí de água salgada na verdade, que passa aqui, mas já está mostrando de lá, essa beleza aqui direto. Do outro lado nós temos o povoado Otil, aqui do outro lado desse, esse, essa água aqui. Música E a cada visita nesses povoados, vai me surpreendendo a beleza que todos tem, inclusive aqui vários com essa mesma visão. Pena que não há investimento pelo poder público, senão esses povoados seriam turísticos, gente. Aqui nessa direção, do outro lado, desse rio, fica o povoado de Otil, pertencente ao município de Alcântara, um povoado muito conhecido. Devido a esse barro aqui, não vai dar para chegar mais próximo ali, talvez, conseguir mostrar para você alguma casa lá, algum porto de lá, enfim. E é isso, gente. É um povoado mais belo que o outro, e se tivesse investimento, seriam povoados riquíssimos na questão turística. Aqui a gente vai finalizando mais um vídeo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.